No bloco de notas de hoje, eu falo sobre os 20 anos do curso de Engenharia Física da UFSCar. Para começar, eu converso com os professores Adilson de Oliveira e Fernando Araújo Moreira, do Departamento de Física. Professora Adilson, para a gente começar, eu gostaria de entender a área de Engenharia Física. Qual é a diferença da Física, por exemplo, qual é a particularidade da Engenharia Física? Eu acho que uma das diferenças principais que a gente tem entre Física e Engenharia Física, é que justamente o Engenheiro Físico, ele é formado aqui na UFSCar, para ele ter uma visão bem ampla da atuação. Ou seja, ele não está limitado apenas a fazer a pesquisa acadêmica, mas também ele pode atuar principalmente na indústria, na área de finanças, em diversas áreas. Por quê? Ele tem uma formação muito sólida em Física. E esse treinamento em Física, aliado com as habilidades necessárias para formar um engenheiro, abre oportunidades para ele para diferentes campos de trabalho. Vários dos nossos alunos estão trabalhando atualmente em diferentes empresas, em diferentes locais, tanto aqui no Brasil como no exterior, justamente a partir dessa formação de Engenharia Física, que foi construída primeiramente aqui na UFSCar há 20 anos, que justamente abriu um mercado de trabalho novo, que ainda não existia no nosso país. E principalmente por quê? Aliado a essa formação sólida em Física, esse Engenheiro Físico também é sempre estimulado a empreender o seu próprio trabalho, o seu negócio. Então várias características fazem ele bem diferente do físico tradicional que a gente conhece. Professor Fernando, justamente há 20 anos, você foi o principal idealizador dessa carreira, que naquele momento não existia, não só no Brasil, mas na América Latina. De onde surgiu essa ideia? Qual foi a principal motivação? Bom, eu descobri a carreira de Engenharia Física durante o meu posto de treinamento, no meu ano nos Estados Unidos. Em 1996, eu estava trabalhando no laboratório à noite, e encontrei os engenheiros, fazia um trabalho experimental e estava conversando de quântica. Aí tinha uma coisa que não era muito compatível, quântica com engenharia, tá? E perguntei para eles, como você pode ser engenheiro e saber quântica? Eles responderam, somos engenheiros físicos. Eu voltei para o Brasil em 98, já com a intenção de tentar criar a carreira, tá? E eu virei chefe de departamento, que deu uma boa chance para você usar a estrutura administrativa para tentar implantar a carreira, né? E fiz a proposta, tá? E por isso eu fiz a proposta de criar o curso, e por isso que eu sou o proponente e o idealizador do curso, tá? Ou seja, eu propus e fiz a primeira grade, que está praticamente valendo até hoje, tá? É interessante lembrar que na época, todo mundo foi contra, todo mundo, certo? Somente depois de algumas reuniões, como chefe de departamento, que mostrei realmente que a carreira existia há mais de 100 anos lá fora, tá? Aliás, mais de 80 anos lá fora, tá? E que já existia na América Latina, desculpa, certo? Já existia no Chile, na Colômbia, no México, em vários países da América Latina, já tinha vários cursos, mas o Brasil nunca tinha sido criado. A USP tentou criar a carreira na década de 60, e a Unicamp na década de 70, tá? Tanto assim que na época que nós criamos o curso, alguém me falou da SBF que nós tínhamos conseguindo implantar o sonho não realizado de Mario Schoenberg, um físico muito conhecido, tá? Então, foi um trabalho muito complicado no começo, porque a resistência foi alta. Um dos argumentos para a gente não criar o curso, que foi dado para mim, que a gente não podia criar o curso, era que nós não poderíamos ter um curso que a USP e a Unicamp não tinham. Muita inteligência, não me lembra disso, né? Então, no começo, eu estive sozinho, absolutamente sozinho, até realmente começar a conversar pessoas, entre as pessoas e o povo. Acho que o povo foi o primeiro que realmente entrou na ideia, até eu lembro claramente na saída da terceira reunião do Conselho, lá fora, perto do laboratório, ele falou assim, gostei da tua ideia, tá? Então, foi aí que a gente começou a juntar massa crítica para criar o curso, mas no começo eu estava absolutamente sozinho, tá? Mas eu tinha a convicção de que era uma coisa vália, porque eu sou engenheiro. E eu sabia que na engenharia a gente tinha essa vacante, essa casinha vaga, de que não tinha um profissional formado no Brasil, que tinha tendências e expectativas. Uma pessoa de engenharia formada com uma base bem ampla, bem sólida, bem larga em física e matemática, tá? Não é só física, é matemática, tá? Então, o curso de engenharia física, envolve praticamente todo o curso de física, o contrário não. Então, a gente fala que o engenheiro físico pode trabalhar como engenheiro e como físico. O físico não pode trabalhar como engenheiro, são pras diferentes. Não como seja melhor ou pior que outras, são opções diferentes, tá? Então, realmente, o engenheiro, ele é formado aqui na Federal para, como o Adilson falou, realmente com essa visão empreendedora e inovativa da engenharia, tá? Realmente, ele tem ferramentas muito poderosas para fazer, assim, entrar praticamente em qualquer setor industrial. E hoje a gente verifica isso, tá? Nós temos engenharia física, os nossos formados aqui na Federal, em todos os setores industriais, todos, sem exceção, tá? Então, realmente, isso mostra que nós temos um curso intenso e de engenharia. Ele tem uma base teórica grande, mas a engenharia é muito forte. Você disse, como físico, como professor do curso de física e também do curso de engenharia física, como que vê, agora, olhando em retrospecto, a criação desse curso e a importância do curso hoje? A gente percebe uma coisa muito interessante, é o perfil dos alunos que vêm procurar o curso de engenharia física. É um perfil diferente do aluno que vem fazer física. A gente percebe bem essas características, né? Que justamente estão associados com esses desejos, muitas vezes, de ser diferente do físico tradicional. Então, ao longo dos 20 anos, eu tive a oportunidade de ser professor de excelentes alunos, alunos brilhantes, né? Que tiveram muito sucesso, tanto na academia, quanto trabalhando na indústria. Hoje, nós temos ex-alunos da engenharia física que são professores dos cursos de engenharia física em alguns lugares do Brasil. Então, isso mostra justamente essa importância e inovação nesse sentido. E, sem dúvida nenhuma, o Fernando, ele tem um grande mérito na criação desse curso, que justamente ele conseguiu enxergar mais longe, naquele momento, numa época que era muito difícil, inclusive, criar cursos na universidade, né? A gente, o curso de engenharia física é antes do REUNE, né? Muito fácil. Justamente, ele é antes do REUNE, ou seja, foi uma batalha justamente de criar certas especificidades que o curso tinha e foi sendo construído ao longo do tempo. Então, de fato, eu acho que o Fernando está de parabéns por essa iniciativa ao longo de todos esses anos de ter criado e a gente ter realmente um curso de sucesso e ter essa carreira de engenheiro físico hoje no Brasil. Uma das questões que se levantava muito na época era ele vai ser engenheiro e ele vai ter creia para poder atuar como engenheiro? Sim, o engenheiro físico, ele tem creia para atuar como qualquer outro engenheiro e, por isso, ele consegue trabalhar em qualquer lugar. Então, realmente, ao longo de 20 anos, a gente vê a diversidade de alunos que foram formados com diferentes perfis. Muitos foram para a academia, outros foram para a indústria, ou seja, enriquecendo o fazer, ou seja, sem dúvida não, enriquecendo a física e a engenharia brasileira. Acho que esse é o grande mérito da criação da engenharia física na UFSCar há 20 anos. Sr. Fernando, 20 anos depois, qual é o sentimento? Como está a engenharia física na UFSCar e no Brasil? É, de muita satisfação e orgulho de o pessoal até topar a ideia. Hoje nós temos 13, 14 cursos no Brasil, dentro deles eu destaco a USP, a Unicamp, o ITA, na Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Goiás, Estado do Mato Grosso, Unila em Foz do Iguaçu. Federal do Mato Grosso do Sul? Sim, Mato Grosso do Sul também, isso, já fui criado, no norte de Minas Gerais, na UFSCar, Federal do Vale do Chiquitinhonha e não me lembro outra palavra aqui. E na UFOPA, UFOPA também tem o meu dedo lá. O Targinho me convidou para participar da criação da Universidade Federal do Rio Grande do Pará e lá eu participei da criação do curso de engenharia física. Então, é uma situação imensa. Eu sempre falo assim, é legal publicar artigos, todas as atividades normais, mas criar o curso eterno nunca vai deixar de ter um efeito permanente. Então, nós já formamos, ou estamos formando, entre formados e formados, aqui na Filipe nós temos 500 alunos, e é a grande maioria um sucesso absoluto. Nós estamos, como eu falei antes, o Adilson comentou, nós temos gente em todos os setores corporativos. O setor corporativo absorve nossos alunos de uma forma impressionante e muito, muito lisonjante para nós. Em alguns setores, por exemplo, financeiro, como a Adilson mencionou, o pessoal sabe muito bem banco, porque sabe matemática. Então, nós temos no CNPEN, nós vamos ter a palestra do diretor do CNPEN no domingo dia 20. O CNPEN faz dois anos, eu vi a dar uma palestra, veio para cantar nossos alunos para ir trabalhar lá, e o CNPEN está construindo um novo anel de radiação síndrome que se chama Sirius. E a pessoa que veio com o físico formalmente em campo e falou assim, o Sirius está sendo construído graças a engenharia física do UFSCar. Tinha 31 engenharia físicos na época, nossos. Hoje passa de 50, entre estagiários e engenheiros. Nenhum curso que eu conheça tem esse número de gente no CNPEN, que para mim é a maior obra de engenharia e física, provavelmente da América Latina. Então, imagina você ser responsável pela criação desses meninos. Então, você vê como você afeta centenas de vidas por uma ideia. Na época da criação do curso, eu usei uma frase do Vitor Lugo, que falava assim, nada pode ter uma ideia cujo tempo chegou. Chegou o tempo de engenharia física. Então, foi legal, porque o país estava precisado. E hoje o país precisa muito de gente preparada para ter uma engenharia. Nós temos uma demanda, uma carência de 300 mil engenheiros no Brasil. 300 mil engenheiros. O nosso clube de engenharia materiais, onde me formei, em 40 anos formou 2 mil engenheiros. Você tem noção que são 300 mil engenheiros? E muita gente que é necessária, tá? Então, nós deixamos nossa contribuição em todas as áreas. Então, realmente a situação é gigantesca, é incomensurável, realmente. Parabéns, muito obrigada por vocês falarem conosco. Mas a gente não podia falar do curso de engenharia física sem falar com o seu principal resultado, que são justamente os profissionais que ele forma. E é isso que a gente faz agora. O Ivan Perazzoli estudou aqui na UFSCar, fez o curso de engenharia física, se formou no final de 2016, e agora faz o doutorado em biotecnologia. Ivan, como que você escolheu esse curso e o que você sentiu ao longo da graduação? Como foi a sua experiência no curso de engenharia física da UFSCar? Então, Mariana, desde a minha época de ensino médio, eu já tinha curiosidade das coisas, como elas funcionavam, e também tinha facilidade com cálculo e física. Aí eu conheci o curso de física aqui na UFSCar, aí entrei no curso de física, conforme foi passando o tempo aí, que eu venho conhecimento de engenharia física. Como o professor Adilson falou, e também o professor Fernando, pelas aplicações que tem, as áreas de trabalho, tanto que eu posso atuar tanto na área de indústria e também na área de pesquisa. Então, foi por esse motivo que eu acabei transferindo para a engenharia física. Mas aí, no final, agora você está em uma trajetória acadêmica. Como que isso aconteceu depois do curso e como que o conhecimento que você adquiriu no curso está sendo importante agora? Não só o conhecimento, mas a experiência, tudo o que você pôde ver ao longo da sua graduação. Bom, ao longo da minha graduação, eu fiz iniciação científica na Embrapa em instrumentação, no laboratório de ótica fotônica. Terminando a minha graduação, eu fiz um estágio em uma empresa também de ótica, que trabalhava com laser. Então, eu gostava muito dessa área de ótica fotônica. E terminando o meu estágio, eu falei com o professor Fernando a respeito de se ele conhecia algum trabalho nessa minha área. E ele veio com um projeto. Ele falou, tem um projeto de pesquisa para você que encaixa certinho para a sua área de interesse, que é para detectar micro-organismo utilizando técnicas óticas, utilizando laser. então, ele precisava desenvolver o biosensor, para detectar bactérias. Então, foi aí que eu fui para a pós fazer doutorado na bioteca com o professor Fernando. E para um jovem que está pensando em estudar hoje em dia e já ouviu falar ou tem algum interesse por áreas parecidas com a engenharia física, o que você falaria para esse jovem? Olha, o curso de engenharia física foi excelente. Como eles mencionaram, tem várias áreas. Eu tive disciplinas na mecânica, na engenharia da computação, produção. Então, para quem tem conhecimento, quer ter conhecimento em uma área geral, que dá para depois, no final do curso, poder escolher a área que você quer seguir, então, é excelente. Meus amigos se perguntam, se você pudesse voltar ao tempo e escolher algum outro curso, você escolheria? Eu sempre respondo que não. Se eu pudesse fazer, eu faria novamente engenharia física. Muito obrigada, irmã. Mas antes de terminar, tome nota de um convite. No dia 20 de outubro, às 20 horas, aqui no Teatro Universitário Florestan Fernandes, no Campo São Carlos do Oscar, acontece a comemoração oficial do aniversário de 20 anos do curso de Engenharia Física. Todas as pessoas estão convidadas e a gente se vê por aí no próximo Bloco de Notas. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto